Vindictus The Flying Fate é um novo jogo de ação que tá saindo aí e ele chamou muito a minha atenção com a nova gameplay que foi revelada O jogo tá muito interessante, tá muito bonito e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele ao mesmo tempo que a gente vê a gameplay Foram meia hora de gameplay, eu vou cortar alguns momentos né, pra deixar aí as coisas mais fluídas Mas vambora ver aqui como é que tá a gameplay desse jogo Então se não é nada, deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo Bem, esse daí é o jogo, né, aparentemente é uma protagonista feminina apenas, a gente não pode customizar E aí tem um combate bem focado nos seus likes, na defesa, na esquiva, a movimentação parece ser bem interessante Tem a esquiva, a pelagem dos inimigos ali, desses lobisomens, tão muito legais Os cenários, a ambientação tá bonita do jogo Esse jogo tá sendo feito pela Nexon, tá, que é uma empresa bem grande Ela é a mesma que inclusive, né, fez o David Diver, que é um indie muito bacana Então a gente tem essa empresa aí, a gente tem dois tipos de inimigos aí Inicialmente eu até achei que ele era um MMO, mas ele não é um MMO até onde eu vi Ele é um jogo ali nesse molde mesmo, mais single player Com, né, inimigos no mapa e tal Tem uma espécie de bonfire aí que você vai com a personagenzinha Você pode dar aquele rest brapo, né E ali você tem, é, aqui provavelmente você vai ter um menu onde você faz o upgrade e tal Como isso aqui deve ser o começo do jogo Às vezes você não tem aquelas opções de fazer o upgrade ainda no personagem, ela é apresentada depois, né E aqui a gente tem dois inimigos Eu vou, tipo, um parry Ah, é uma habilidade que ela avança com um escudo ali no cantinho, né Tipo o Stellar Blade E eu acho que deixou, tipo, o inimigo tonto, né Então a gente tem essa mecanica de esquiva, defesa Mas também tem algumas habilidades, claro Que vão auxiliar a personagem aí no combate, né A gente tem esses inimigos em forma de lobo Eu achei bem legal o visual desses bichos aí em questão A pelagem, né, tá bem bacana O movimento também ali da roupa da boneca Uma parede invisível ali bonita, né Mas vida que segue Tem um baú, né Mas tá ali escrito no Work in Progress Tá em desenvolvimento Assim, ele aparenta ser um jogo de mundo aberto Ou semi-aberto ali Que, né Vão ter aquelas ramificações Mas vai ter o caminho principal pra gente explorar Agora tá entrando aqui numa caverna Vamos ver se os inimigos mudam nessa caverna Se eles vão ser aqueles lobos ainda É, um lobo, mas tipo um boss, né Bacana Vai de arrasta, hein O inimigo fica tipo tonto aí Ele tem que apertar a RT, né Entendeu Entrou uma cutscene aí Tem bicho, hein Isso aí vai detectar ela Parece uma pantera esse aí Esse aí é parecido com o que ela enfrentou na caverna, né O jogo tá bem bonito, né Tem um glitchzinho, um glitchzinho aqui e ali Mas Popom, Work in Progress Tá bem bonito o game Ih, vai aparecer o bichão, mamãe Oxi Acho que ele é um pouco diferente do da caverna Shadow Fang Esquivou, esquivou Tem um ataque amarelo Talvez seja o ataque que você tem aqui Esquivar, não possa Defender, né Esse cara já tinha ido de rala há muito tempo Dependendo do dano desse bicho real aí Porque ele tá dando pouco dano Boa Ataque fraco Ataque forte Tomou de novo Vai de base, vai de base A movimentação tá bem legal, né Não só do personagem, mas do boss É um moveset bem bacana A trilha sonora também que tá tocando aqui Bem épica, bem massa Bacana, gostei da movimentação desse boss aí Gostei do estilo do boss no geral Tudo bem que ele parece bem os inimigos ali que a gente tem, né Mas Bem legal, bem bacana aí Achei Achei brabo Ah, ele dá um tempo de batalha Talvez se tem algum bônus com isso Não sei Mas derrotou o boss aí do jogo E vai seguir mais em frente ao jogo Interessante, bem interessante Bem, aqui a gente tem um cenáriozinho um pouco mais diferente Tem um baú ali que não dá pra abrir Eu acho que pra upar o personagem também Não deve estar liberado ainda Aqui a gente tem um inimigo que é Lobisomem, mas agora com marretas Uma área mais Mais assim, com rio, né Pontos Tá, aqui tem mais área Mais com uma cutscenezinha do jogo Será que é outro boss? Um outro boss, só que versão arqueiro É assim, foi um Eu dei um corte no vídeo Mas não se passou Sei lá Uns Talvez sete minutos Dez minutos Depois daquele outro boss Então sim, foi um boss numa sequência bem grande Então aparentemente Podemos ter bastante boss Mas parece assim Um inimigo Que vira boss Vai morrer o cara Toma curinha Esses bosses aí machucam já Ah, ele defendeu o tempo correto Toma dano não É um parry Meio que um parry Vai morrer Vai morrer A bonequinha tomando a cura também É da que são os dois filhinhos Que ela demora pra caramba Um dos kills Derrotado Derrotar É o curioso pra esse tempo aí Mas enfim Derrotou mais um boss aí Ah, também tem Ó, roupas A vibe Deu uma vibe stellar, né As roupinhas Da personagem É Um stellar aí, né Deu uma vibe Tem os emojis, né Que você pode mexer a boneca Beleza Aí tá mostrando agora, né Visualmente de frente Pode ser de cavaleiro aí Massa Pô, em vez de ser roupa assim Outfit Podia ser armadura, né Que trocava mesmo Acho muito mais legal Quando é armadura Porque além de você Ficar mais forte Você Tem umas armaduras maneiras Tá ligado, né Só uma roupinha Aí tem as dancinhas da boneca Aleatória Enfim Uma coisa assim que, né Eu não curti tanto Vendo agora aqui É essa quantidade Absurda de bicho, hein Putz Muito bicho, cara Espero que você seja um negócio Que não seja tão recorrente No jogo É, sei lá É sem graça Esse tipo de combate Tem muito bicho É sempre mais divertido Olha, vem mais três Ali em cima, maluco Que isso, cara Tá, não sei se é Pra ele ter feito isso aqui Chegar nessa área assim Mas muito bicho Isso aí eu já acho Um ponto negativo, né Claro que se for Um ponto ou outro Beleza Mas se for o tempo todo Igual o Lords of the Fallen Não se ilustre aí Chato pra caramba E aí Mais uma cutscene Mais um inimigo Que vira boss, né É muito parecido Com os outros Eu acho que é idêntico Talvez Assim, o jogo Quer fazer volume Pro boss Utilizando muito inimigo Comum, né Tipo como Elder Ring faz Mas Elder Ring Ele disfarça, né Um pouco E tipo Você acabou de enfrentar Um lobo disso aqui Eles aumentaram um pouquinho O molde desse Desse lobo Porque tem um com uma reta ali já E transformou em boias Com uma coisa diferente Tá O jogo tem um mapa também É Que aí você consegue Tipo Você vê que ele é semi-aberto Ele não é um mundo aberto E tem trechos lineares Trechos mais abertos E você pode fazer um fast travel Ali o que tudo mostra Né Pra gente nessa parte aqui Pelo menos Não sei se toda parte Vai ser idêntica A essa daqui Mas é mais ou menos assim Beleza Indo pra parte final Aqui dessa Dessa gameplay, né Vai ter uma cutscene Vamos ver o que temos aqui Tem uns negocinhos De render, né Eu não sei qual que é a data Desse jogo Eu vou ver aqui No final Eu falo pra vocês Se tiver data Eu não sei se tem data É forte, hein, filha Tá É Parece Outro boss Calma aí Esse aqui parece Diferente Peraí Tem uma pelagem Diferente E acho que ele usa Duas armas Beleza Ah não É uma arma só Tá É um pouco diferente Mas parecido Sabe Eu curti Eu curti muita trilha sonora Cara Tá bem bacana O novo chefe tem Essa é bem maior Ele é o chefzão Pelo visto É Tem uma espécie de berserk Aí Uma fúria Foi fácil Quando o boss fica caído Será que não consegue Dar um crítico No boss Afoba não Afoba não Tá quase Derrotou Boa Jurava que pela cutscene Tem uma segunda fase Pô Ela jogou o boss Lá longe E ele faleceu Em pé Ah O perigo da ruína Foi eliminado Agora ele vai Para o Frozen Valley Então Eu li aqui Um pouquinho Na página da Steam Do jogo Eu vi Parece que você vai Poder criar O próprio personagem Acho que essa personagem Ela não é fixa No game E Assim Eu achei muito legal O jogo Parece que ele teve Uma demo Em março Eu não sabia disso Que ele ia ter jogado Mas acho que já fechou E Assim É um jogo bacana A movimentação Eu achei muito legal O combate Eu achei bacana O cenário O jogo está muito bonito No geral Mas Vendo aquilo ali Parece que Tem um posicionamento Meio ruim de inimigos É muita horda de inimigos Em alguns momentos Isso aconteceu mais de uma vez Porque eu cortei Alguns textos do vídeo Uma repetição De bosses ali Mas Pelo que eu vi Aquilo ali Parece uma área Do jogo Como se fosse uma Mini dungeon De um Elder Ring Ali dando um exemplo E que tem esses inimigos Na Steam Pelo menos Ele mostra o combate Também com outro tipo De inimigo Bem diferente Tipo uma carcaça Cheia de negócio Então Tem inimigos diferentes Mas o que eu senti Até vendo esse inimigo Diferente mesmo É que é como se fosse Uma próxima área Onde todos os inimigos São iguais As vezes muda Uma arma ou outra Só que com esse estilo Diferente Tem tipo Uma armadura de metal E aí O boys Também É nesse mesmo estilo Então É legal O jogo Parece que está Muito bacana Mas eu espero Que ele não fique Injoativo Nessa questão De inimigos Dele E na questão De muita horda De inimigos Mas cara Estou Interessado Nesse jogo Eu curti Esse aqui É o Vindictus Defying Fate Vocês gostaram Desse jogo Comenta aí Também Porque eu tenho Esses adenos Mas na questão Técnica Do jogo De movimentação Combate Os gráficos Inimigos Ele parece que está Muito bom Acho que ele só Pecou Nesses pequenos Aspectos Mas é isso Espero que você gostou Nesse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um beijo Até a próxima E tchau Tchau